nós estamos salvando aquela vaca que foi comer manga aqui embaixo desse pé de manga e enganchou e ficou dormiu à noite aí não aguentou sair e a gente vai tentar tirar ela daí pular mais para cima poder ela se recuperar mas será se tem manga pessoal e será se tem manga dá um giro aqui em volta do pé de manga para vocês verem aí se tem manga nesse pé é uma pena que 90% aí vai desperdiçar mais de 90% nem quem vem pegar e é lindo né é lindo 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 a fartura das mangas e caindo manga aqui também e é isso aí tá tudo assim eu tô pegando a rosa lá não deu esse ano deu pouquinho e vou ver ali como é que tá de manga lá diante dessa paisagem linda aqui é muito lindo mesmo só para mostrar aqui pessoal postar aí e é mais um vídeo aqui de josé borges pessoal tem o canal no youtube vai lá e vale a pena se gostar se inscreva no canal deixa o like no vídeo agradeço de coração valeu meus amigos